É o homem, o rei do salto, seu Deus, seu sangue, justiça e seu. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai e o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai e o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai e o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai e o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai e o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai e o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai, o Senhor. Diz que seja Cristo, Senhor, que é o Pai, o Senhor. Amém.